A primeira versão é de que uma dupla de motoqueiros teria seguido o carro e disparado contra os ocupantes Um dos passageiros morreu na hora com um tiro na cabeça O outro, que seria o motorista identificado como Geiel Teles Veloso de Macedo foi baleado na boca e encaminhado ao Hospital de Urgência de Teresina E o que estava no banco traseiro conseguiu fugir após o veículo bater contra esse poste na Avenida Maranhão, Zona Sul de Teresina Ele foi identificado como de menor Ah, porque segundo o populares que avistaram, desceu um para a beira do rio aí Agora ninguém sabe, ele disse que ele estava baleado, agora ninguém sabe se é vítima, se estava fazendo assalto Ninguém sabe pra isso aí, só investigação minuciosa que vai saber o que foi que realmente houve Mas de acordo com a polícia, pode haver uma outra versão em relação a este homicídio É de que os ocupantes que estavam no carro teriam discutido entre eles Causando assim um tiroteio no interior do veículo A polícia chegou a esta versão pelo motivo dos tiros serem disparados de dentro para fora do carro Pode haver essa possibilidade, né? Só que a princípio, informações de populares, é que Vinha um motoqueiro seguindo o carro que vinha com quatro elementos dentro Só que, pelo que a gente percebe, os tiros estão saindo de dentro para fora, né? Tem dois disparos, se você olhar no teto do carro, tem dois disparos que saem de dentro para fora, né? Também há essa possibilidade, aí a gente vai fazer a averiguação para ver se realmente foi só a confusão entre eles Ou se teve alguém de fora para dentro do carro tirando A vítima foi identificada como Abraão Ele foi o único que sobreviveu ao homicídio contra o casal Adelina Vieira do Nascimento e Rafael Barbosa Freitas, no sábado Rafael tinha acabado de sair da central de flagrantes, acusado de porte ilegal de arma de fogo A perícia esteve no local, não foi encontrada arma de fogo no veículo Por enquanto, as informações ainda são preliminares, como já dito anteriormente A gente não pode ter a afirmação concreta com relação a esse fato No HUT, a polícia conversou com o Jeiel Ele contou o que realmente aconteceu dentro do carro Informações preliminares, que foi uma discussão dentro do carro entre os três Da onde o que vinha no banco de trás, vulgarmente conhecido como de menor Efetuou dois disparos no Abraão E ele também foi alvejado na face, que veio abater o carro A única coisa que ele soube falar aqui para os policiais que o receberam aqui no HUT E o motivo dessa discussão, ele disse? Não, não falou sobre isso, qual foi o motivo, o que gerou a discussão De onde eles vinham, o que pretendiam fazer Então os três estavam no carro, que é de propriedade da irmã Desse que se encontra aqui no HUT E houve essa discussão, e o que vinha no banco de trás Efetuou esses disparos E aqui no HUT E aí no HUT